Como tirar print corretamente aqui no Samsung Galaxy A15 5G É isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui Portanto, meus amigos, deixem um like aí Porque a meta de likes nesse vídeo é 5 mil likes Ajuda a gente a bater essa meta aí, beleza? Conto com vocês Vamos lá Olha galera, vocês tem aqui 3 formas de tirar print aqui No A14, no caso A15 5G, tá bom? Então basicamente vocês tem aqui a primeira opção Que é a opção mais simples Que é utilizando o liga-desliga e volume menos ao mesmo tempo, tá? Dá um leve clique nos dois, tá bom? Olha só Clicou nos dois E você consegue fazer a captura, tá bom? E é claro também que quando você tira um print Você tem essa possibilidade aqui, olha só Tirou um print Tem algumas opções aqui Compartilhar e tudo mais E você também pode editar Você tem aqui a opção de compartilhar Salvar Editar E aqui você tem aqui Uma, no caso, uma canetinha, né? Onde você pode escolher vários pincéis aqui Lápis E aí você escolhe a cor também A espessura, tá? E aí você pode selecionar Fazer uma flechinha aqui, olha só Você pode então ter essa possibilidade, tá? E aí Agora vamos lá Para a outra opção Olha Se você passar aqui A lateral da mão Assim, olha só Sobre a tela, né? Por cima da tela Arrastando a mão mesmo Você vai tirar um print, olha só Passa assim, né? Calma aí Arrasta na tela Olha só Arrasta na tela Às vezes você vai pegando a prática com o tempo Então você consegue tirar um print, olha só A lateral da mão com os dedos ali Por cima da câmera, tá? Olha só Né? Nessa maneira aqui Você consegue tirar um print, tá? Isso aqui é um gesto então bem interessante Se não tiver funcionando para você Vai até configurações Aí você vai procurar pela opção de recursos avançados Vai até movimentos e gestos E aqui você vai ter essa opção Deslizar a lateral da mão para capturar Se tiver desativado, você ativa Aí sim você vai conseguir fazer esse movimento aqui E já tirar o print, tá? Então, outra dica bem interessante, né? É que você pode tirar print longo, né? É um print aí longo Por exemplo, de uma conversa inteira do WhatsApp, tá? Você pode ter essa possibilidade Vamos supor que isso aqui Olha só, deixa eu voltar Vamos supor que isso aqui Seja uma conversa no WhatsApp Eu consigo tirar um print longo, tá? Olha só Vou tirar o print, tá? Tirei o print E aqui embaixo vai aparecer uma setinha Se for uma conversa do WhatsApp Você consegue fazer isso também E tirar um print Ao invés de tirar vários, tá? Aí vai descendo a setinha Até onde você desejar E aí já foi salvo o seu print Vai ficar aqui então Na galeria Olha o tamanho desse print É só ampliar E se fosse uma conversa no WhatsApp Eu tinha aqui uma conversa inteira Em um print, né? Então é aí Uma função bem interessante Então basicamente É assim que você tira print Aqui no Galaxy A15 5G Gostou do vídeo? Então deixa o like Para fortalecer a nossa meta aí Beleza? E até mais